Olá, seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos ter um aulão de revisão. Não faz parte do nosso curso ensinar hidráulica, mecânica, essa parte do curso técnico. O nosso objetivo aqui é o curso de introdução ao RV intermediário. Mas pela necessidade, vamos fazer uma revisão muito rápida, quer dizer, falando rápido, porque essa aula vai ser um pouco mais extensa. Mas lembrando um pouco sobre a hidráulica e os símbolos, a simbologia que estamos usando até agora, para que possamos dar continuidade na análise do nosso circuito. Ok, pessoal? Vamos lá então para a nossa aula de revisão, ou melhor, nosso aulão de revisão. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso aulão de revisão. Nós estamos fazendo, antes, a análise desse circuito, da HPU do Guinche. Mas devido a muitas perguntas, questionamentos dos alunos aqui, do nosso curso, sobre alguns símbolos, alguns comentários que parecem realmente demonstrar uma falta de conhecimento numa parte simples da mecânica com relação à hidráulica. Então vamos fazer uma revisão falando muito rápido. Não será uma aula de percurso técnico em mecânica com muitas explicações. Só uma revisão rápida que nós precisamos ter. Assim, lembrando que seria a hidráulica. Como o próprio nome indica, a hidráulica se dedica, então, ao estudo do fluido hidráulico. Podemos definir hidráulica como um conjunto de elementos físicos que associados se utilizam de um fluido como um meio de transferência de energia, permitindo a transmissão e o controle de movimentos e de força em sistemas produtivos. As aplicações são diversas. Em comandos hidráulicos, no próprio ROV, no próprio sistema do ROV, nós temos lá nos guinchos, um acionamento, às vezes, interno, na cabine de comando, nós temos o acionamento do guincho, porque são usados para gerar forças que movimentam diversas máquinas, no caso, o próprio guincho do ROV, ou um equipamento do próprio robô, acionamento dos braços mecânicos, ferramentas automáticas. Existem furadeiras, parafusadeiras, prensas e outras inúmeras máquinas portáteis na forma hidráulica também, que podem até ser utilizadas no ROV com alguma aplicação. Então, assim, quando o movimento requer grande esforço, a melhor opção é a hidráulica. Lembrando que existem muitas ferramentas elétricas, ROV até com motores elétricos, mas não são tão potentes, tão resistentes quanto o equipamento hidráulico. Então, portanto, hidráulico é um sistema de controle de movimento de força. Nós temos outra referência, que são os manômetros, que é muito utilizado não só no ROV, no mergulho, muito importante, e também nos sistemas diversos dentro da utilização de equipamentos com ROV. O manômetro é um aparelho utilizado para medição de pressão, escala efetiva, e dois tipos são utilizados nos sistemas, o de bordom, que é o manômetro metálico, e o de núcleo móvel. Esse bordom, que é o mais utilizado, ele tem uma escala em unidade de pressão, que é ligada para um ponteiro em engrenagem, sendo um mecanismo conectado a um tubo oval em forma de ser. Esse tubo é conectado à pressão a ser medido, e quando a pressão aumenta, o tubo de bordom tende a estender-se, por causa das diferenças nas áreas entre o diálogo externo e interno. A extensão do tubo provoca o movimento do ponteiro, que indica o valor da pressão no mostrador. Isso aqui é uma figura, uma representação esquemática do que seria esse manômetro. Nós temos até algumas aplicações, por exemplo, no profundímetro do ROV, utilizado no ROV, que trabalha com tubos assim, e no final do tubo, o sensor. O sensor piso elétrico. Então, geralmente, a água penetra para um tubo com capilar muito fininho e vai lá acionar. Para você ver que essa utilização de tubo de bordom, ela se aplica não só para a hidráulica com manômetros. Tem aplicações diversas. Eu queria mostrar aqui também a foto do manômetro de bordom. Geralmente, você vai encontrar dessa forma no ROV e nos equipamentos. Alguns modelos são muito resistentes às pressões, podem trabalhar no fundo do mar tranquilo, sem nenhum problema. Então, é o fluido hidráulico que é o que nós utilizamos, é um insumo fundamental para o sistema hidráulico industrial, pois é ele que transmite energia, lubrifica e funciona como vedação. É ainda um dos meios de transferência de calor. Isso aí é muito importante para nós. Lembra, quem tem carro, sabe que tem um radiador, só que ali funciona de forma diferente. Você refrigera a água, que vai refrigerar o bloco do motor, que foi aquecido pelos atritos, e o óleo também, ele justamente vai transferir esse calor. Nós precisamos ter controle da temperatura do óleo do motor, você sabe que tem aquela cebolinha, né? Só que aqui no ROV, nós refrigeramos com a própria água do mergulho. Então, se o ROV estiver mergulhando muito raso, você vai ver que em alguns sistemas é necessário que você retorne ao ROV imediatamente, devido ao superaquecimento. No caso do guincho que nós estamos analisando, a HPU do guincho, tem dois ou três meios aí que você pode refrigerar. Esse óleo próprio, o reservatório, as paredes do reservatório refrigeram o óleo. Nós temos um refrigerador a ar e um a água, a base de água também. Só que já refrigera direto na serpentina o óleo que circula por ali. Então, esse fluido hidráulico é a base de petróleo, é um fluido mais comum e seus aditivos são importantes na sua composição, porque contém umas características mais adequadas para o sistema hidráulico. E as pessoas falam, por que não usar água? Não tem a mesma característica que o óleo. E existem alguns sintéticos também que já estão sendo colocados no mercado. A viscosidade é a medida da resistência ao fluxo das moléculas de um líquido, quando elas derlizam umas sobre as outras. É o inverso da fluidez. O índice de viscosidade indica qual é a variação de viscosidade do fluido em diferentes temperaturas. Por exemplo, se o índice de viscosidade é alto, o fluido segura pouca mudança de viscosidade em relação à mudança de temperatura. É algo muito importante a ser observado. O efeito da temperatura em cima dessa viscosidade é quando em baixas temperaturas apresenta alta resistência ao escoamento. Então, com o aumento da temperatura, escoa com mais facilidade o óleo. O aumento da temperatura diminui, então, a força de atração molecular no óleo que permite o escoamento mais fácil. Então, nos líquidos, conforme a temperatura aumenta, a sua viscosidade diminui. Por isso que existe aquele aditivo regulador, que é o índice de viscosidade, que minimiza esses efeitos indesejáveis na variação da viscosidade da temperatura. É a potência versus eficiência em sistemas hidráulicos. Estima-se que nos sistemas hidráulicos, por causa das perdas de cargas geradas pelos próprios elementos do circuito, válvulas, curvas, cilindros, instrumentos de medida, a própria tubulação, conforme nós já falamos antes, aquelas mudanças que alguns supervisores fazem, alterando a tubulação, trocando por mangueira, na emergência, isso causa uma perda grande de eficiência. Então, o aproveitamento final da energia fornecida ao circuito, ela tem que estar por volta de 75%, devido a essas circunstâncias. Aqui tem uma representação gráfica desses valores de energia e sistema hidráulico, onde nós vemos que a potência de saída fica em torno de 75%, porque você tem perdas aqui do motor elétrico, aquele coplamento metálico e elástico, potência de entrada, perda nas válvulas, perda nas linhas também, 10%, perda no cilindro. Aí você tem lá uma saída, a potência de saída é em torno de 75%. Pessoal, isso é muito rápido, é uma revisão, é um aulão de revisão. Cavitação. Numa condição desfavorável, é possível que a pressão de sucção na entrada da bomba atinja valores iguais ou inferiores à pressão de saturação na temperatura de bombeamento. Olha que interessante, porque nessa condição os óleos começam num processo de mudança de fase líquido-vapor e formam bolhas no vapor de óleo que vão penetrando na bomba. Já no interior delas, essas bolhas de vapor de óleo sofrem compressão pela ação da própria bomba em funcionamento e retornam à condição de líquido. Mas esse colapso dessas bolhas de óleo na superfície interna da bomba, elas implodem. E o que ocorre? Elas acabam promovendo a retirada contínua de pequenas quantidades do material, das paredes, da superfície, das peças, dos componentes que estão dentro da bomba. Esse processo é altamente danoso à bomba. Esse fenômeno é denominado cavitação. Ele interfere na lubrificação, destrói a superfície do metal. Por isso que tem que ter filtro, pessoal. A cavitação pode ocorrer em qualquer regiões em que a pressão atingir valores mais baixos do que a pressão de saturação de temperatura de bombeamento, provocando desgaste, corrosão, destruição de pedaços, de rotores, carcaças, tubulações, como se pode observar. Eu queria só falar aqui uma situação que às vezes as pessoas não prestam atenção. Quem voa muito de helicóptero vai observar o piloto de helicóptero acelerando muito antes de taxiar na pista. O pessoal entra, coloca o colete primeiro, entra no helicóptero, afivela o cinto, aguarda as instruções dentro do helicóptero. Aí o piloto liga, o copiloto faz os cheques e ele vai acelerando, acelerando, porque tem uma luzinha no painel que fica acesa logo de início, que é a do filtro de partículas. partículas, porque conforme nós vimos aí nessa cavitação, ela vai eliminando, vai deixando resíduos no óleo. E o helicóptero, ele é muito sensível. Se tiver resíduo demais, entupia algum capilar daqueles, em alguma situação o motor para de funcionar, ou perde potência, o helicóptero vai cair, com certeza. Então, esse filtro, esse alarme, ele é muito sensível às menores partículas. Então, já fica aceso logo de início. É preciso fazer a circulação, a diluição em todo o óleo, para que esse alarme apague. A não ser que esteja muito saturado, ele não vai apagar. Então, o piloto geralmente faz isso. Acelera, acelera, acelera até apagar. Aí, quando ele vê que apaga, ele vai taxiar. Muitas vezes ocorre de acender de novo, antes dele chegar na pista para decolar. Então, ele acelera, acelera de novo. Se na decolagem acender, ele é obrigado a retornar e colocar a aeronave em revisão. Então, veja como é importante, são importantes esses filtros. E aqui, causas de cavitação. Filtro de linha de circunção saturada, que seria o caso do helicóptero. Respiro do reservatório fechado entupido, linha de circunção muito longa. Muitas curvas na linha de circunção. Tem uma elevada perda de carga. Estrangulamento na linha de circunção. Linha de circunção congelada. Característica de uma bomba em cavitação. Nós podemos ver queda de rendimento, marcha irregular, vibração e ruídos provocados pela implosão das bolhas, do vapor. A gente vai observar isso tudo. Nós temos aqui, agora, elementos hidráulicos. Grupos de acionamento e reservatório hidráulico. Os reservatórios hidráulicos têm como função armazenar o fluido hidráulico de um sistema. Nós vamos ver que ele também refrigera. São, em geral, dotados de paredes de aço. Tem base abaulada, topo plano, com placa de apoio, linhas de circunção, retornos e drenos, plugue do dreno, indicador de nível de óleo, tampa para respirador e enchimento, tampa para limpeza da placa defletora, aquela chicana. Vamos ver na figura, mais adiante. O símbolo do reservatório contendo motor elétrico acoplado, bomba hidráulica, manômetro, válvula de alívio, linhas de circunção e pressão de retorno, para a gente entender melhor. Funcionamento desse reservatório, quando o fluido retorna no reservatório, a chicana vai impedir que vá diretamente à linha de sucção, para não retornar direto, principalmente se tiver muito resíduo. Ela vai ficar retida no fundo, vai se acumular no fundo, a água também vai para o fundo, e se tiver filtro de retorno, então fica no filtro. As linhas de retorno se localizam abaixo do nível do fluido e ao lado da chicana, oposto à linha de sucção. Impedidas de ir para a linha de sucção, as impurezas maiores sedimentam, o que eu falei. Então o ar sobe as superfícies do fluido e faz com que o calor seja dissipado nas paredes do reservatório. Então ele também ajuda a dissipar. As funções, então, é a reserva do fluido hidráulico, que é necessário a dissipação de calor e suportar a bomba, o motor e outros componentes em seu interior. Pode ter bomba submersa. Conforme aqui nesse esqueminha, nós vemos que nós temos vários elementos aqui dentro. Já vi situações, eu acho que eu já comentei de um guincho, que os três motores hidráulicos estavam dentro do reservatório. O pessoal não conseguia descobrir isso. Então aqui, aquela figura, uma seção transversal aqui, lateral, a linha de sucção, placa de apoio aqui, a chicana, tem uma base abaulada justamente para manter o fluido descendo mais para esse lado. Aqui o plugue de dreno para você remover a água ou fazer a limpeza, se for o caso, aqui a tampa de limpeza, você vai drenar e depois tirar a tampa. Indicador de nível de óleo, tampa de respirador e enchimento aqui, que tem o filtro aéreo também. Quando você joga, é tipo uma telazinha. Muita gente às vezes fica, a fita aéreo fica onde? Está aqui na tampa. Está ok? Vamos lá, temos que passar mais rápido isso aqui, para podermos terminar a tempo. Resfriadores. Os sistemas hidráulicos aquecem, porque a perda de energia ou perda de carga se transforma em calor. Parte desse calor é dissipado no reservatório. Entretanto, se o reservatório não é suficiente para manter o fluido, a temperatura normal, ocorre um superaquecimento. A medida corretiva a ser tomada, nesse caso, a utilização de resfriadores ou trocadores de calor, conforme eu falei. Os trocadores mais comuns são do tipo água, óleo e ar, óleo. O que tem mais no mercado é água, óleo, mas quando você não tem no sistema, numa plataforma, na unidade marítima, água disponível ali para você fazer a refrigeração, então eles acabam utilizando o HPO com ar, óleo. Então aqui é uma ilustração do dissipador de calor, parecido com o do carro, aquele radiador, as aletas de refriamento, só que em vez de passar água nessas aletas aqui, nessa tubulação, passa o próprio óleo. E ele é refrigerado com o vento, como se fosse aquela refrigeração do ar-condicionado. É um bom exemplo. O óleo fica passando ali e tem a refrigeração. Esse é o símbolo, ar, óleo, geralmente utilizado nos circuitos. Os refriadores, já no entanto, com a troca de calor ocorre dessa forma forçada, que é o ventilador, utilizado para soprar o ar através de tubos aletados. A sua utilização, ela se dá em instalações industriais onde a água não é disponível facilmente, foi o que eu falei. Já a água, consiste basicamente num feixe de tubos encaixados em um invólucro metálico. O fluido do sistema hidráulico é bombeado através de invólucro e sob tubos que são refrigerados pela água. Então até essa tubulação aqui, passa o óleo. São varetas que você muitas vezes precisa desmontar aqui e varetar, passar mesmo para fazer a limpeza, porque pode ficar encrustado de corrosão, de sujeira. A carcaça está aqui. Resfriador de água a óleo. O símbolo, então, basicamente é esse aqui. Não tem aqui um corte aqui na seção horizontal. Um pouquinho diferente. Mas lembrando que esse resfriador à água, ele tem que ter um anodo de sacrifício também. Para proteger. Os resfriadores, em geral, operam em baixa pressão, o que exige posicioná-los numa linha de retorno. Ou do dreno do sistema com a sua instalação no sistema de circulação. Então pode ter uma bomba até de circulação, uma bomba de engrenagem, só para circular o óleo, para refrigerar. Então para preservar os resfriadores quanto a possíveis picos de pressão, esses são ligados ao sistema em paralelo com uma válvula de retenção de pressão de ruptura. Pode-se utilizar assim também, ao invés de utilizar uma bomba de engrenagem com circuito à parte. Mas sempre esse circuito, ele não pode ter muita pressão. Senão você rompe aí o sistema. Então você tem aqui, no caso, representação de circuito com sistema de resfriamento, onde você utiliza uma válvula de retenção de pressão de ruptura, que você joga quando atinge certos valores, você joga de volta para o tanque. Você vai ter aqui um alívio também. Esses picos de pressão muito elevados. No caso, os elementos que contaminam o fluido, então estão sempre presentes no sistema hidráulico e na maioria das vezes, causam um mau funcionamento dos componentes do próprio sistema. O processo de filtragem mecânico exige um elemento que colocado na linha é capaz de realizar a retenção de materiais particulados. E o que é? São os filtros, os elementos filtrantes. A contaminação do fluido interfere no bom desempenho do fluido hidráulico, causando o seguinte problema. Interferência na transmissão de energia, vedando pequenos orifícios nos componentes hidráulicos. Nossa, isso acontece muito. Nessa condição, a ação das válvulas seria imprevisível, improdutiva e sobretudo insegura. As partículas de sujeira interferem até no resfriamento do líquido, porque formam o sedimento, prejudica a transferência de calor para as paredes reservatórias, sem falar que aumenta a pressão. Interferem na lubrificação, causando desgaste excessivo, lentidão nas respostas, operações não sendo sequenciadas. Acontece muito naquelas servas, válvulas, se tiverem com muita sujeira ali, nos cartuchos, eles começam a emperrar e o movimento se torna lento até travar. Várias prematuras dos componentes, queima de bobina e solenóide que vai acabar queimando. É o maior problema de contaminação do sistema hidráulico. Então, você pensa que fica só na mecânica, mas pode acabar trazendo para a parte eletrônica. Aqui é o filtro. Lembra que o filtro é essa carcaça toda grande e o seu interior tem um elemento filtrante. Muita gente confunde elemento chamando de filtro hidráulico. São três, então, tipos de filtragem definidos de acordo com a posição. Filtro de sucção. Existem tipos de filtro de sucção interno e externo. Os internos são os filtros mais simples e mais utilizados. Lembra que eu falei que fica, às vezes, dentro do reservatório. Sua instalação é feita dentro do reservatório hidráulico, imerso no fluido, impedindo a passagem de partículas grandes. Aí você precisa estar obedecendo o quê? Ao plano de manutenção para trocar esse filtro. Então, você tem aqui na sucção, no retorno e na pressão. Então, essa é a indicação dos filtros. Sabendo que cada filtro desse funciona de uma maneira diferente, tem uma especificação diferente. Esse aqui é o interno, tá bom? Esse filtro interno, você vai notar que ele apresenta até deformações se você demorar muito a substituir. Então, obedeça o prazo estabelecido pela engenharia, que faz esse controle. Vantagens. Protege a bomba de contaminação dos reservatórios e são mais baratos. Agora, sua manutenção é difícil, principalmente quando o fluido está aquecido, você não tem como trocar. Não possui indicador de saturação, você tem que obedecer o plano de manutenção. Não protege os elementos do sistema de partículas geradas pela operação da bomba. O que vai acontecer? Pode parar o sistema antes do plano da data de troca. Pode ocorrer. É difícil, mas pode. Algum defeito grave na bomba. Pode prejudicar a bomba se não estiver dimensionado corretamente e bloquear a passagem do fluido. E se não, conservar adequadamente. Porque quanto mais saturado, pessoal, fica esse filtro, menos passagem de fluido você tem. Então, você vai diminuindo e diminuindo até ele bloquear totalmente. Aí não passa mais fluido nenhum. Ele fecha mesmo. É como se fosse uma válvula fechada. Então, tem que se fazer a manutenção no prazo. Filtros de destruição externos. E já são instalados, conforme nós vimos aqui na figura. São instalados fora do reservatório. Pode ser instalados acima ou na lateral. Vantagem. Protege a bomba, pois filtras impurezas depositados no reservatório. Possui indicador que mostra. Então, através do indicador de saturação, você pode já saber se for antes da data prevista para a troca. Podem ser trocados sem necessidade de desmontagem da linha de destruição no reservatório. Desde que você tenha como impedir a passagem do fluido ali. Depende do projeto. Desvantagem. Pode ser prejudicial à bomba hidráulica, caso não seja dimensionada de forma correta. Naquele caso, não vai dar a vazão necessária. Os elementos do sistema não ficam protegidos de partículas geradas pela bomba. Mais uma vez, acontece isso. Para proteger a bomba, já é um outro tipo de filtro. Filtro de linha de retorno. Como o nome indica, esse filtro está posicionado no circuito de retorno próximo ao reservatório. Retém partículas convenientes do sistema antes que elas entrem no reservatório. Aproveita a pressão do sistema para impulsionar o fluido através do elemento filtro. Então, esse tipo de fluido pode reter partículas finas. A desvantagem é que não tem proteção direta a componentes do circuito. Porque aí já passou pelo circuito. Está no retorno. Pode ocorrer dano em alguns componentes do sistema por causa da contrapressão geral do filtro. Mas, olha, é filtro necessário. Então, você vai ver que o sistema não tem somente um tipo de filtragem. Tem mais de um. Pode ser encontrado em uma versão duplex, cuja característica é filtragem contínua, realizada em duas ou mais câmeras do filtro de válvula que permite processo ininterrupto. Quer dizer, você pode ter dois filtros paralelos ali e quando um ficar saturado, passa o circuito para o outro sem impedir que pare o funcionamento. E você pode trocar aquele, então, que já está saturado. Então, quando o componente é necessário de manutenção, a válvula duplex é acionada de fora para desviar o fluxo para a cama oposta do filtro, deixando livre o elemento sujo para que possa ser substituído. Isso é um luxo, pessoal. Enquanto o fluxo continua a passar pelo outro filtro, prevenindo qualquer bloqueio. Já seria um luxo. Aqui está a figura, né? De um filtro de linha de retorno. Ele é grandão. E o elemento aqui, interno. Filtro de pressão. Olha aí. Nós precisamos também. Seu posicionamento do circuito é mais exatamente entre a bomba e o componente do sistema. Entretanto, pode também ser posicionado entre os componentes do sistema. A vantagem é que ele vai filtrar aquelas partículas finas. Ela protege um componente, então, específico. Isso que é legal. Agora, seu custo é elevado. Porque a caça do filtro de pressão deve ser projetada para existir a alta pressão. Choques hidráulicos e diferenciais de pressão. Você tem pressões ali de 5 mil psi a 7 mil psi. Mas essa é a vantagem que ele protege os componentes dessas partículas finas. Então, a cadeia de comandos agora. O que quer dizer isso? Nós temos no circuito hidráulico vários elementos atuadores que são responsáveis que vão executar um trabalho hidráulico. Já esses elementos de comando e de controle são encarregados de fornecer o fluido hidráulico para promover o avanço ou o recuo de atuadores. Tipo o braço, com as suas funções, diversas funções. Ferramentas, atuadores, motores. Uma vez que eles recebem o fluido do elemento de produção, tratamento e distribuição. No guincho, o acionamento do carretel. Então, nós temos aqui a cadeia de comandos, elementos de trabalho. Elementos de comando e controle. Nós vamos ver esses símbolos todos. Elementos de produção, tratamento e distribuição. Pessoal, esse é um aulão de revisão. Representação dos elementos de trabalho, de comando e controle, de elementos de produção, tratamento e distribuição. Cadeia de comandos, então. Nós estamos analisando agora os atuadores hidráulicos. São os elementos hidráulicos responsáveis por converter a energia de trabalho em energia mecânica. Atuadores hidráulicos podem ser divididos basicamente em dois tipos. Lineares, que podem ser de simples ação ou de dupla ação e rotativos. Nós temos aqui atuadores lineares de simples ação. A atuação do retorno é por mola e de dupla ação. A atuação de retorno é pela segunda ação. Atuador hidráulico rotativo. São motores ou para acionar válvulas, outros tipos de ferramentas que você pode ter no RUV. Atuadores de simples ação, então é um cilindro no qual a pressão de fluido é aplicada em somente uma direção para mover o pistão. O retorno é por mola. Atuador de simples ação e retorno por mola. É o cilindro no qual uma mola recua o conjunto do pistão. Como nós podemos ver aqui, nós temos que, ao atuar com a pressão do óleo, aqui, o retorno vai ser feito por mola. Mas nós temos o perigo aqui de você injetar um óleo com muita pressão, com muita velocidade, e ele bater e ir se danificando. Geralmente acontece isso com esse tipo aqui. Ele vai se danificando. A sua estrutura, a sua arquitetura não é muito boa. Os atuadores de dupla ação, é cilindro de ação com a haste de um lado. Em alguns casos, o êmbolo do cilindro tem um ímã permanente que pode ser usado para operar um sensor de proximidade, que ajuda também, nesse caso que eu falei, do dano físico, o atuador de dupla ação. Então, ao invés de ser mola, você vai atrapalhar com a injeção do fluido de um lado e do outro. O choque hidráulico, então, que é o trabalho hidráulico, ele move o cilindro. E se esse se encontra um obstáculo final do curso de um pistão, por exemplo, nós temos a inércia do líquido do sistema que é transformada em choque, denominado choque hidráulico. Choques exageradamente intensos podem causar dano ao cilindro. Lembra aquilo que eu falei? Causa dano mesmo. Um amortecimento, como fazer? Diminuir o movimento do cilindro antes do empaque ou no final do seu curso. Esse amortecimento pode ser instalado em ambos os lados do cilindro. Então, o movimento do cilindro vai ser controlado pelas cargas de pressão conectadas. O amortecedor pode ser regulado com dois parafusos de ajuste, uma válvula de agulha para fazer o controle de fluxo. Então, pessoal, amortecimento com o próprio fluido. E um plug ligado ao pistão auxilindo amortecimento. Quando o atuador chega próximo ao final do seu curso, o batente bloqueia a saída total do fluido. E este tem, então, de passar pela válvula de controle de vazão, que vai restringir ali. Nesse momento, algum fluxo escapa pela válvula de alívio, conforme sua regulagem. É o que vai ocorrer, então, o amortecimento. O fluido que é contido lá, ele continua até o fim do curso do atuador e é expelido através de uma válvula de controle de vazão, retardando, assim, o movimento do pistão, amortecendo. Essa válvula determina a taxa de desaceleração. Então, vai evitar o choque das partes internas do atuador. Nesse sentido inverso, o fluxo passa pela linha de bypass da válvula de controle de vazão, onde essa válvula de retenção está ligada ao cilindro. Então, nós temos aqui o exemplo aqui, que a gente possa ver uma corte da seção transversal. E tem as câmaras com os parafusos de ajuste, válvula agulha de ajuste, para que a gente possa ter essa situação do amortecimento. É muito mais seguro. Vai durar mais tempo. Atuadores rotativos. Operam com o princípio de pinhão, que é uma maneira transformando o movimento linear do êmbolo em movimento rotativo do eixo do pinhão. É pouco utilizado, mas tem. Tá? Esquema aqui do atuador rotativo. Vedações. Nós temos que as vedações, elas devem existir em toda a extensão do pistão do cilindro e também na hache. Isso é muito importante, tá, pessoal? Essa manutenção, geralmente no RV, não só para a parte do sistema externo, mas do próprio RV, você tem esse tipo de manutenção programada. Para garantir o funcionamento dos pistões sem vazamento, sem perda de pressão. Então, os pistões do atuador são vedados com as guarnições elásticas ou anéis de vedação de ferro fundido. Esses anéis e pistões são duráveis, entretanto pouco eficazes, porque permite o vazamento da ordem de 15 a 45 centímetros cúbicos por minuto em condição de operação normal. Então, tem um vazamentozinho já que pode ocorrer. Já as guarnições tipo elásticas, elas não vazam em condições normais, mas elas são menos duráveis, duram muito menos. Então, o plano de manutenção tem que ser seguido. Alguns cilindros são equipados com guarnições com formato V ou que pode ser fabricado de couro, poletano, borracha nitrílica, Vuitton. Então, aqui, só para ter uma ideia dos atuadores hidráulicos, né, de alguns formatos. Então, vamos ver de diversos formatos diferentes. Válvulas de controle de pressão são válvulas de controlador de pressão. Exemplos nessas figuras são usadas na maioria dos sistemas hidráulicos. Nós temos aqui o símbolo da reguladora de pressão de três vias. Você vê a regulagem aqui, a seta regulando na mola, que está aqui, tá? E o dreno vai para o... É o retorno, né? E aqui nós temos a entrada A e B. Tem a pressão aqui. Bom, é o exemplo da válvula reguladora de pressão. Nós vamos entender isso no nosso circuito, se a gente estiver analisando aqueles nossos circuitos. Então, a função da válvula de controle de pressão, ela é o quê? É limitar a pressão máxima do sistema. Regular a pressão do sistema quando ela está reduzida momentaneamente. Atuar como reguladora de pressão em atividades que envolvam mudança de pressão na operação. Essas válvulas, pessoal, são classificadas de acordo com o tipo de conexão, com o tamanho, faixa de operação. Podem assumir várias posições entre totalmente fechada e totalmente abertas. De acordo com as funções, nós temos válvulas de segurança, de sequência, de descarga, redutor de pressão, de frenagem, de contrabalanço. Contrabalanço nós utilizamos no guincho. Válvula limitadora de pressão ou de segurança. Não é interessante que a pressão do sistema atinja o valor superior à pressão do trabalho. Então, nós temos que ter essas válvulas no circuito. Para que essa pressão possa ser controlada, se utiliza de uma válvula de pressão normalmente fechada, conectada à pressão do sistema, ao tanque. Essa é regulada para um nível determinado de pressão. Quando atingir esses valores superiores, essa pressão, o fluxo do fluido, então, é desviado para o tanque através dessa válvula. É o tipo de controle, é conhecido como válvula limitadora de pressão ou válvula de alívio. A gente conhece mais como válvula de alívio no sistema. Ou ainda a válvula de segurança. Muito utilizado no RUV, nos sistemas hidrógicos. Essa é a representação. Então, ela vai... Aumentou muito a pressão. Por exemplo, a pressão aqui é 4.800 PSI. Está lá regulada. Aí, chega a 5.000 PSI e ela está controlando a pressão, jogando de volta aqui para o tanque. Outras funções da válvula reguladora de pressão normalmente fechada, fazer com que a operação ocorra antes da outra, para obedecer uma ordem sequencial. Quanto a balancear forças mecânicas externas que atuam no sistema. Então, você está vendo que a válvula de controle de pressão, ela pode ser utilizada para outras funções também. Você pode ter aplicações diversas. Nós temos aqui a válvula de sequência. É uma válvula de controle de pressão normalmente fechada, que faz com que a operação ocorra antes da outra. Exemplo, no circuito de operação de fixação de peça posterior e usinagem, o cilindro da amostra deve avançar antes do cilindro da broca. Nós temos também, por exemplo, a ferramenta de RV, que você vai atuar no poço. Acontece isso também. Nesse caso, uma válvula de sequência é posicionada antes do atuador. A mola da válvula de sequência não permitirá que o carretel interligue as vias primárias ou secundárias, antes que a pressão atinja valores maiores que a pressão calibrada da mola da válvula. Dessa forma, o fluxo para o cilindro da broca, no caso aqui, é bloqueado, e o cilindro da amostra avançará primeiro. No momento que o cilindro entra em contato com a peça, a pressão é aumentada a fim de vencer a resistência. Esse aumento de pressão desloca o carretel da válvula em sequência. Assim, o fluxo vai para o cilindro da broca, executando a furação. Veja que é interessante. Até num atuador de válvula, num painel de árvore, pode ser utilizado um circuito desse tipo dentro da ferramenta do RV. Aqui nós temos a representação esquemática de um circuito contendo essa válvula de sequência, que ela fica justamente na atuação aqui do cilindro. Vai dar uma certa sequência quando a pressão aumentar. Nós temos a válvula de contrabalanço muito importante no guincho. Essa válvula de contrabalanço, pessoal, ela tem todos os guinchos. Ela vai segurar, reter o peso quando você tiver que parar, momentaneamente, ou seja, para alguma situação. Então, para equilibrar ou contrabalancear um peso, pode-se usar uma válvula de controle de pressão novamente fechada. Utilizamos como exemplo o tipo circuito hidráulico. Aqui, no caso, um exemplo numa prensa. É claro que você pode equiparar ao uso lá no guincho do RV. Quando a válvula direcional envia o fluxo para avançar o atuador, esse peso fixado na haste descerá de forma incontrolável, porque o fluxo da bomba não é suficiente para manter a carga na posição elevada. O mesmo ocorre lá no guincho do RV. Vai descer o RV direto. Nesse caso, ocorre necessidade de se instalar uma válvula de pressão novamente fechada, abaixo do cilindro. Assim, o carretel da válvula não conectará a via principal e a secundária até que a pressão seja maior. É como uma válvula pilotada. Então, ela não pode conectar até que a válvula secundária, essa pressão, seja maior que a pressão desenvolvida pelo peso. É muito bem bolado isso. É uma coisa simples, solução simples. Até que a pressão do fluido atue do lado traseiro do pistão. Dessa forma, o peso é contrabalenciado em todo sentido descendente. Então, é o mesmo tipo de válvula de retenção, chamada aqui de contrabalanço. Vamos ler mais uma vez aqui, agora que vocês estão vendo o circuito. Quando a válvula direcional envia o fluxo para avançar o atuador, o peso fixado na haste descerá de forma incontrolável, o fluxo da bomba não é suficiente para manter a carga na posição elevada. Nesse caso, ocorre necessidade de se instalar uma válvula de pressão normalmente fechada abaixo do cilindro da prensa. Assim, o carretel da válvula não conectará a via principal e a secundária até que a pressão seja maior que a pressão desenvolvida pelo peso. Ou seja, até que a pressão do fluido atue do lado traseiro e do pistão. Dessa forma, o peso é contrabalanceado em todo sentido descendente. Nós temos aqui válvula de pressão normalmente aberta. Também tem a sua utilização. Ela é aberta, ela tem a via primária e a secundária interligadas, e a pressão na base do carretel é transmitida pela via secundária. Nós temos aqui um corte transversal e o símbolo, que é muito parecido. Todos eles são muito parecidos. A representação esquemática desse símbolo é uma válvula normalmente aberta. As funções, então, são todas válvulas de retenção, por isso que o símbolo é parecido. É que vem a aplicação dela, né? Vamos entender melhor aqui. A válvula reitora de pressão no circuito é uma válvula de controle de pressão normalmente aberta, que opera sentido a pressão do fluido depois da sua passagem através da válvula. Então, a pressão atingida é igual à pré-ajustada na válvula. Por isso tem aquela mola com ajuste. De modo que o carretel que atua fechando ou abrindo as vias da válvula fique parcialmente fechado, restringindo assim o fluxo. Ela era normalmente aberta e você ajustou. Quando atingir aquele nível de pressão, ela vai se fechando. Entretanto, toda a restrição em fluidos hidráulicos é transformada em calor. Esse é um dos motivos pelo qual o fluido em alguns elementos hidráulicos se aquece. Se a pressão cai depois da válvula, o carretel se abre e permite que a pressão aumente de novo. Ah, que legal! É usada quando se quer a aplicação de uma força de menor intensidade. Vamos ver um exemplo lá mais à frente. Nesse circuito, o atuador da direita deve aplicar uma força menor do que o atuador da esquerda. Uma válvula redutora de pressão colocada logo em seguida do atuador da direita permite que o fluxo vá para o atuador até que a pressão atinja a da regulagem da válvula. Então, fica num balanço, num balanço até atingir a pressão que está regulada. Nesse momento, o carretel da válvula é acionado, causando uma restrição na referida linha do circuito e o excesso de pressão depois da válvula é transformada em calor. Assim, o atuador trabalha com a pressão reduzida. É o que acontece aqui. Nós temos aqui o circuito contendo a válvula redutora de pressão no circuito. Bem semelhante da de contrabalanço, só que isso aqui é normalmente aberta. Uma função quase que inversa. As válvulas de controle direcional, elas contam com o corpo com vias internas que são abertas ou bloqueadas momentaneamente de uma parte móvel. Essas válvulas direcionais, como na maior parte das válvulas hidráulicas industriais, o carretel é responsável pela abertura e fechamento dessas vias. Então, por esse motivo, as válvulas do carretel são as válvulas direcionais mais utilizadas em hidráulico industrial, que é fácil de construção. A válvula de retenção, ela restringe, então, a passagem do fluido no sentido, né? Nós já conhecemos a válvula de retenção com a mola. No caso, aqueles engates rápidos que você tem no ROV, para você fazer flushing, para você ligar uma ferramenta. É uma válvula de retenção. Aqui nós temos um exemplo de uma pilotada. Se essa pressão de entrada for maior que a pressão de saída, a válvula de retenção abre. Caso contrário, ela fecha. Além disso, essa válvula de retenção pode ser aberta através de uma linha de controle, permitindo fluxo em ambos os sentidos. Então, aqui é uma representação e o corte dela transversal, para se entender melhor o que seria uma válvula de retenção pilotada. Está ok, pessoal? Essa válvula pode ser vista no formato duplo, que às vezes você precisa de um circuito em que você combine duas válvulas de retenção, mas já existe uma que é dupla. Ela é construída e montada em uma única carcaça. E operadas também por piloto, pilotada também. Seria esse caso aqui. Simbologia, representação de uma válvula de retenção dupla. Você pode montar com duas independentes, mas já existe uma num bloco só. Que é o caso aqui. Nós estamos observando aqui. É uma válvula de retenção dupla. Num corpo só. Então, a identificação de válvulas de controle direcional. Essas válvulas de controle direcional são representadas com símbolos gráficos. E para nós identificarmos, vamos ver o quê? Número de posições, número de vias, posição normal, tipo de acionamento. Pessoal, nós estamos entrando agora nos finalmentes, na simbologia. Então, nós temos aqui que número de posições é o quê? As válvulas são representadas por quadrados que indicam o número de posições. Ou manobras distintas que elas podem assumir. Então, essa válvula de controle direcional possui, no mínimo, dois quadrados. Tem que ter. Ou seja, realiza no mínimo duas manobras. Não tem como ser um quadrado só. É o número de posições. Número de vias. Esse valor corresponde ao número de conexões úteis. Então, é muito simples. É só você ver o número de conexões úteis. Podemos encontrar vias de passagem, vias de bloqueio ou combinação de ambas. Para fácil compreensão do número de vias de uma válvula de controle direcional, podemos considerar apenas a identificação de um quadrado. Então, nós temos aqui os símbolos das válvulas direcionais. De acordo com essa norma, 1219. Número de posições da válvula. Aqui, a quantidade de traço indica o número de vias. As setas vão indicar a direção, o sentido do fluxo. E os texos representam bloqueios dos fluidos. Então, nós temos que a posição normal da válvula se divide em uma posição fechada e aberta, normalmente aberta. Ou normalmente fechada. Então, para determinar essa posição, deve ser levado em consideração o quadrado da direita da válvula. Presta atenção nisso. Quando eu lê lá o símbolo no esquema, no diagrama, o da direita da válvula. É ele que vai indicar a posição que ela se encontra. Então, duas vias por duas posições, normalmente aberta. Está aberta. É o da direita, normalmente aberta. Aqui, o de baixo vai ser o quê? Normalmente fechada. Está vendo? É o da direita. Aqui, três vias, duas posições, normalmente fechada. Lembra o terco? Três vias, duas posições, normalmente aberta. Olha lá. Quatro vias por duas posições. Cinco vias, duas posições. Cinco vias. Quatro vias por três posições, centro fechado. Centro fechado. Aí, aqui, já manda o quê? O centro. Quatro vias, três posições, centro aberto para o tanque. Quatro vias, três posições, centro também. Cinco vias, três posições, centro fechado. Cinco vias. Aqui, só para a gente poder ter uma visão melhor, né? Da movimentação desses carretéis dentro dessas situações aqui, tá? Do acionamento das válvulas direcionais. Então, nós temos aqui o movimento do carretel. Ele é capaz de desobstruir passagens, interligando câmeras no interior das válvulas e permitindo escoamento do fluido no sentido desejado. Como exemplo de movimentação dos carretéis, nós podemos ver aqui nessas figuras. Então, é assim que ocorre a troca de posição, de sentido dentro dessas válvulas, com a movimentação de carretéis. A movimentação, então, dos carretéis das válvulas pode ser realizada utilizando esforço manual, físico de operador ou ainda acionadores mecânicos, pneumáticos, elétricos. Pode ter o relé ali com a bobina, magneto. A simbologia para essa nós vamos ver a seguir. Nós temos aqui manuais, os acionamentos manuais, são esses símbolos aqui. Nós vamos achar o nosso circuito lá. Aqui nós estamos analisando os mecânicos, pneumáticos, elétricos e combinados. Pode ter os dois também. Quando acionar no elétrico, nós podemos acionar num manual, num mecânico, num pneumático. Então, nós temos que a válvula direcional de duas posições com duas vias, nesse caso, nós temos que são tipos de válvulas direcionais que consistem em duas passagens conectadas e desconectadas de acordo com a posição do carretel. Lembra que eu falei, o carretel vai se mover ali dentro. Numa válvula de duas vias, executa uma função liga e desliga que pode ser usada em muitos sistemas, como trava de segurança e para isolar ou conectar várias partes dos sistemas. Pessoal, eu sei que é uma aula longa, mas é necessário, é uma aula de revisão. Aproveitem. Nós temos aqui a válvula direcional de duas posições por duas vias. Então, aqui, normalmente, fechada. Você vê aqui, quando você tiver que acionar. Nós temos que válvula direcional de duas posições e três vias. Esse tipo de válvula possui três passagens dentro de um corpo da válvula. Via de pressão, via de tanque, via de utilização. A função dessa válvula direcional de duas posições e três vias. Mas, preste atenção que nós utilizamos isso lá. É para serurizar e esvaziar alternadamente um orifício do atuador. É usada para operar atuadores de simples ação, como cilindros, com retorno por mola. Em geral, não são encontradas em aplicações industriais. Nós temos acionamentos com magneta também. Válvula direcional de duas vias, posições por três vias. Nós temos aqui um circuito, um exemplo, contendo a válvula. Nós vamos acionar aqui esse pistãozinho. Aqui está aberto para o retorno. O circuito está aberto. Quando você acionar, vai dar a passagem. E vai acionar ali o cilindro. Então, nós temos válvula direcional de duas posições por quatro vias. O que seria isso? Essa função dessa válvula é reverter o movimento de um cilindro ou de um motor hidráulico. Então, você pode mandar para um sentido e para o outro. O fluxo é direcionado para o atuador de passo. Ao passo que o carretel é também posicionado para descarregar o fluxo para o tanque. Nós temos isso na próxima análise do nosso circuito lá da HP ou do guincho. Você vai ver que vai ser utilizado algo semelhante. Uma válvula direcional de duas posições por quatro vias. Porque nós precisamos fazer uma hora acionar o RV para descer e outra hora para subir. Nós vamos ver isso com o nosso fluide 5. Nós temos aqui, então, a válvula direcional de três posições por quatro vias. A válvula pneumática, elas são providas de carretel interno, que pode parar em posições intermediárias. E por esse motivo, são usadas com frequência na indústria móvel. Já as válvulas hidráulicas industriais de quatro vias são de três posições. Sendo duas extremas e uma posição central. A posição extremas são relacionadas ao movimento e à direção que o atuador executa. E a posição do centro da válvula deve atender à necessidade do sistema. É por esse motivo que a válvula com vários tipos de centro são fabricadas. As mais conhecidas são centro aberto, centro fechado, tanne, centro aberto negativo, centro aberto positivo. E algumas estão representadas nessas figuras aqui. Então, nós temos aqui a válvula de três posições e quatro vias com centro aberto. Está ok, pessoal? Nós temos aqui a seção transversal, para a gente entender melhor os pontos aqui A e B. Está vendo? P e T. Onde vem a pressão. Uma hora manda para B. Outra hora ele vai alternar isso aqui. Nós temos aqui a de três posições e quatro vias com centro fechado. Totalmente fechado. Aí nós vemos a seção transversal dela, para a gente entender melhor. Tá? Nós temos aqui a de três posições e quatro vias com A e B com retorno para o tanque. Aqui, ó. Retorno para o tanque. Precisamos falar, antes de mostrar os símbolos, antes de entrarmos nos símbolos, sobre acumuladores hidráulicos, que nós temos no RV também, principalmente, quando a gente vai... Nós temos operações com alguns fluidos, injeção de fluidos em ferramentas no poço. Por exemplo, utilizamos geralmente com a HW, esses tanques. Então, eles fazem armazenamento de energia, operação de emergência. São operações de emergência com a HW, para você travar e destravar. Atenuação de golpes de pressão, manutenção de pressão constante, compensação de vazão. Porque, muitas vezes, você precisa destravar um BOP na emergência, para retirá-lo do poço. Ou acionar um BOP lá, quando não está funcionando. Você vai descer com a RV, com o tanque, com a HW, vai injetar lá com o hot stab e vai, então, fazer a... Executar a operação necessária. Nós temos aqui o símbolo do acumulador. Apesar de você pensar, é só um reservatório e um tanque, mas ele tem esse símbolo aqui. Porque nós temos conexões de entrada do óleo, a bexiga acumuladora, conexão para a entrada do gás. Vai depender do tipo de acumulador. Geralmente, você não faz essa compensação. Você tem a bexiga, a membrana, o êmbolo, né? E esse é um esquema ilustrativo de um acumulador hidráulico, seus dois pontos. No RV, vai funcionar diferente. Você vai trabalhar mesmo aqui com a HW, dentro da bexiga. Aí, vamos começar aqui, então, pessoal, a tratar da simbologia para a gente poder concluir o nosso aulão, finalmente. Nós temos aqui a linha de pressão, linha piloto, linha de dreno, união de linhas, linhas cruzadas e não conectadas. A direção do fluxo, lembra? A seta. Nós temos linha de contorno, delimita um conjunto de função em um único corpo. Conector, linha flexível, parece um sorriso, um smile. Reservatório aberto à amostra. Linha terminando abaixo do nível de fluido. Linha terminando acima do nível de fluido. Linha sob a carga. Plug de conexão bloqueado, é um X. Restrição fixa. Motor rotativo de alocamento fixo. Motor rotativo de alocamento variável, a setinha. Motor reversível, dois sentidos de fluxo. Restrição variável, a seta. Bomba simples de alocamento fixo. Bomba simples de alocamento variável. Motor oscilante. Cilindro de simples ação com reteção por mola, lembra? Entra de um lado e a mola trazia de volta. Cilindro de ação simples com avanço por mola, para criar uma dificuldade. Bomba reversível com dois sentidos de fluxo. Acumulador por gás, com membrana. Acumulador por gás com pistão, nós não utilizamos. Cilindro de dupla ação. Pressostato. Válvula de retenção sem mola, existe também. Filtro. Aquecedor da linha. Regulador de pressão, sem representação de linhas de fluxo. Meio refrigerante. Válvula de retenção com mola, mais utilizada. Válvula de retenção pilotada, muito utilizada. Válvula de retenção pilotada para fechar. Tem uma diferença. Aqui está desse lado, está do lado de cá. Essa é para fechar. Empurra a bolinha. Regulador de temperatura. As setas indicam que o calor pode ser introduzido ou dissipado. Intensificação de pressão. Componente básico de válvula. Esse aqui é o quadrado. Válvula de retenção dupla ou germinada. Válvula agulha. Quatro conexões bloqueadas. Está vendo? Válvula de passagem única, normalmente fechada. Válvula de passagem única, normalmente aberta. Está na direção do fluxo. Duas conexões bloqueadas. Passagem de fluxo bloqueada na posição central. Está vendo? Válvula direcional, duas posições, três vias. Válvula direcional, duas posições, quatro vias. Não vamos dar todas as simbologias, não. Mas é a mais utilizada aí no circuito que nós estamos analisando. Aqui, duas direções de fluxo. Duas direções de fluxo interligadas. Uma direção de fluxo em tandem e dois bloqueios. Válvula direcional, três posições, quatro vias, centro aberto. Válvula de posicionamento infinito, indicado por bases horizontais e centro fechado. Válvula desaceleradora, normalmente aberta. Normalmente está aberta. Essa posição que indica aqui. Válvula de segurança. Válvula de descarga com dreno interno que controla remotamente. Aí você tem aqui. Tem um controle remoto. Válvula de sequência atuada diretamente e drenada externamente. Olha o dreno aqui. Válvula seletora de manômetro simples. Válvula seletora de manômetro com manômetro incorporado. Válvula de controle direcional 4x2 operada por pressão por meio de uma válvula piloto comandada por solenoide com retorno de mola. Está aqui o retorno de mola. Se aciona, ele volta. Válvula retora de pressão. Válvula de contrabalanço. Muito utilizada. Lembra? Faz lembrar, né? Válvula de contrabalanço com retenção integral. Aí você tem a associação com a válvula de retenção. Válvula controladora de fluxo com compensação de pressão e temperatura com retenção integral. Então você tem compensação de pressão e temperatura. Válvula de controle direcional 4x2 simplificada. Válvula de controle direcional 4x3 operada por meio de pressão por meio de uma válvula piloto comandada por solenoide com contagem e centragem de molas. É muito utilizada. Essa aqui também. Válvula de controle direcional simplificada 4x3. Puração muscular, símbolo básico, sem indicação de modo de operação. Enfim, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido por que essa correria, né? É uma aula de revisão, é um aulão de revisão. Não tinha outra maneira de fazê-lo, a não ser dessa forma. É muito rápido. Porque são questões que o pessoal já deveria conhecer. Não é para o curso de RV intermediário. Onde você já admite que a pessoa já tem esse conhecimento prévio. Mas como estava tendo muita dúvida ali na análise do circuito, eu precisei dar essa passada muito rápida. E como é muita coisa, eu tentei tirar o máximo. Deixar só aquilo que realmente interessa para a gente. Mas a aula ficou um pouco extensa, por isso que eu chamei de aulão de revisão. Então, até a próxima aula, onde continuaremos lá o nosso tratamento, nossa análise do circuito da HPO do guencho. Boas aulas!